Bom dia, Guará está de volta e traz para a discussão uma grande novidade para o mundo acadêmico do Maranhão. Foi aprovado em votação na Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria a Universidade Estadual do Sul. Nós vamos falar sobre esse assunto com Marco Aurélio, deputado estadual pelo PCdoB, que apresentou o requerimento de urgência sobre esse assunto. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao programa. Bom, uma conquista e tanto para a região Tocantina, o que isso reflete, o que já se conversa com o povo da cidade de Imperatriz, já que o senhor é de lá? Bom dia, Hugo, bom dia, Daniela, bom dia a todos os telespectadores. Ontem foi um dia muito importante, uma luta emblemática que há mais de 20 anos perdurava em Imperatriz, na nossa região, a luta por autonomia na nossa Universidade Estadual. A nossa região, há muito tempo foi negada esse direito de ter uma autonomia, de ter uma gestão mais presente e essa luta percorreu muitas gerações. A falta de investimentos no campo de Imperatriz, da nossa região, para você ter uma ideia, no que se trata de extensão, dos 10 cursos de mestrado da UEMA, 9 são aqui em São Luís. Há uma concentração muito grande e há muito tempo nós deveríamos ter evoluído. No ano de 94, por exemplo, o Conselho Universitário autorizou o curso de Veterinária e Agronomia para Imperatriz e só 10 anos depois houve vestibular para esses dois cursos. Então, essa falta de investimentos, essa dificuldade da gente conseguir avançar, trouxe uma palavra de ordem nos campos de Imperatriz, de Açailã, de alguns outros cursos, alguns outros campos da nossa região tocantina, que é autonomia. E, nesse sentido, ontem, nós fomos contemplados, o governador Flavidino, há cerca de um mês, enviou o projeto para a Assembleia Legislativa, criando a UEMA Sul, a Universidade Estadual da região tocantina, com sede em Imperatriz. Que passará a ter reitoria sediada em Imperatriz, que passará a ter uma autonomia orçamentária, com orçamento próprio em nossa região, que passará a ter uma autonomia pedagógica, disciplinar, que atenderá perfeitamente uma luta e um sonho da nossa comunidade acadêmica. Agora, deputado, teve uma polêmica que girou em torno de toda essa discussão, inclusive o projeto ia, faltava e acontecia sempre um desconforto dentro da Assembleia. Por quê? Houveram vários movimentos, no sentido de esvaziamento, para não garantir o quórum, ficamos várias vezes tentando. Alguns colegas discordavam da maneira que foi colocada. Criou uma discussão, que houvesse um convencimento daqui da reitoria, mas não tinha como haver esse convencimento, porque aqui a reitoria não ia querer esse empoderamento da nossa universidade na região tocantina. Quando o governador Flavidino assumiu, a própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que compreendia também o ensino superior, o secretário Bira, à época, dialogou com o reitor, mas a reitoria não queria. Esse era um sonho nosso, é um sonho nosso da região tocantina. E se, de repente, a reitoria ficar preocupada em perder orçamento, mas perde também as obrigações com os campos da nossa região. Então, é mais do que necessário a gente dar essas condições de autonomia para a nossa região tocantina, porque vai ter como gerir melhor uma reitoria presente, uma reitoria que esteja todos os dias recebendo as cobranças dos acadêmicos da nossa região. Nós temos como ter uma gestão bem mais eficiente a partir de um orçamento próprio, a partir de uma reitoria presente. E, logicamente, algumas discussões houveram, discussões acaloradas, mas no final prevaleceu mesmo um consenso. Nós aprovamos ontem, por unanimidade, a matéria onde fica criada a UEMA-SUL, foi aprovada a lei. Terça-feira, agora, dia 1º, o governador Flavidino estará em Peratriz, sancionando esta lei e será instalada uma comissão de transição, composta por seis pessoas. E esses seis membros vão ter professores da UEMA, alguns da UEMA-SUL, dessa parte que vai compreender a UEMA-SUL, um profissional, um quadro técnico da UEMA e também um procurador do Estado. E farão essa transição, farão toda essa organização e direcionamentos que precisam ser feitos para que, dia 1º de janeiro de 2017, esteja iniciando, esteja nascendo a nova universidade. Essa nova universidade nascendo com a estrutura que ainda tem, mas com projetos de expansão? Exatamente. O primeiro passo é garantir uma autonomia. Ontem foi, inclusive, colocado, o que vai ganhar? A autonomia já é um grande ganho, é um sonho que nós temos há muitas décadas. E essa autonomia, ela dará condições para que possamos ter nossos desafios alcançados. E nós temos vários campos na nossa região que precisam de um investimento. E a gente percebe uma concentração muito grande aqui na capital. E aqui em São Luís, a UEMA é muito forte, mas no interior acabou não desenvolvendo tanto quanto deveria. E nós buscaremos com essa autonomia, com orçamento próprio, o próprio governador que foi quem enviou esse projeto para a Assembleia Legislativa, ele está determinado a fortalecer esse processo de regionalização do ensino superior. Nós precisamos fortalecer o ensino superior no interior do Maranhão. Deputado, parabéns. A gente agradece a sua presença aqui no Bom Dia do Ará. Eu agradeço e, com certeza, a nossa região está muito feliz. Nessa terça-feira, só reforçando, houve uma manifestação com milhares de estudantes e universitários nas ruas de Imperatriz, clamando pela aprovação desse projeto. Hoje, a nossa cidade, a nossa região está muito feliz. E nós temos certeza que nosso povo saberá gerir muito bem esse momento e garantir que essa autonomia fortaleça a nossa universidade. Mais uma vez, obrigado. Bom dia, deputado. Bom dia.